Fala galera, Lordes! Logo na área, no vídeo de hoje você vai aprender como avaliar um herói do Teta Arena pra comprar. Então vem comigo que você está no canal Mobamobo.br! Vamos lá, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Cara, eu falei ontem, vídeo que foi gravado ontem, né? E não compensa vocês entrarem no Teta Arena, vocês vão perder dinheiro que a moeda desvalorizou. Bom, olha só. Vocês vão ver aqui, se a gente ver aqui, ontem estava em 14 centavos. Será que valorizou ou desvalorizou? 13 centavos. Ela desvalorizou 4% de ontem pra hoje. Ó, caiu mais um pouquinho aqui, ó. Ela sempre cai, cara. Não tem como, não tem como. Chegou a bater 2.9, ó. Que horror. Mas se você quiser comprar mesmo assim, a Teta Unbox, ela custa milzão. 25 dólares. O dinheiro de hoje dá uns 130 reais. Vamos analisar os bonecos comuns. Os bonecos comuns são os que você realmente, geralmente acha nessa caixa de mil. Então, tudo que tiver com menos de mil aqui, é um valor bom. O Raidon por 850 tá bom. Você consegue lucrar. Se você ganhar aí 40% de partida, 45% de partida, você lucra aí 180 moedas nele no mês. Só que como a moeda tá caindo, é onde dá a bruxada. Acaba não compensando muito. Se a gente conseguisse achar um mais barato aqui, ó. Ó, esse aqui tá barato, mas ó, já tá usado. Aí você tem que levar isso em consideração também. Ó, acaba que o mercado aqui não tá tendo muitos bonequinhos bons, não. 850, cara. Se você for farmar melhor, ó, você vai precisar aqui de um épico. A caixa do épico é 2 mil. Pra compensar, você teria que achar um épico aqui abaixo de 1.500. Pra valer a pena, cara. Você vê que não tem, ó. O preço deles tão fora da caixinha. É lendário, cara. Pra valer a pena, teria que ter aí na caixa de 7.500. Esse aqui, ó, esse aqui já tá bem usado, hein. Não sei se vale a pena, não. Ó, 10.000, mais ou menos elas por elas. Então, assim, se você achar um na caixa de 7.500, pouco rodado, menos de 100 batalhas, até compensa. Esse cara tá metendo a faca, ó. Agora, fiquem aí com um videozão e uma gameplay de Teta Arena pra quem ainda curte, hein. Então, eu vou lançar um outro vídeo explicando como é que funciona a questão do aluguel e se compensa ou não, quando que compensa. Espero que tenham gostado. Obrigado pela audiência, pela paciência, por ser essa pessoa maravilhosa. Forte abraço. E até a próxima. Fiquem com o vídeo. First time. Let's finish what we started. Double kill. Vamos acabar com o que começamos. 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 Vamos acabar com o que começamos.